A série mais falada da Netflix nessa segunda metade de 2020 é o quê? O Gambito da Rainha ou, pra alguns, o Gambito da Rainha, que é um nome ótimo. Eu não consigo lutar com o Gambito da Rainha, porque eu só penso em The Crown, aquela outra série, o esperninho da Elizabeth andando, mas enfim, se não vem ao caso. O Gambito da Rainha fez um enorme sucesso, obviamente farei spoilers daqui da série, se você não viu, não assista, tá? Já tô te avisando. E é uma série sobre uma menina, acompanha a vida dela toda, da infância até a vida adulta, que é um fenômeno no xadrez, na década de 60. Então essa menina vai enfrentar tudo e todos, porque ela é órfã, pobre, e ela vai crescer na vida com seu intelecto e seu talento no xadrez, num mundo dominado por homens. E aí você me pergunta, mas Melissa, Melissa, eu vou lendo o nome desse vídeo, e o nome desse vídeo é Os Homens do Gambito da Rainha. Você vai falar de homem na porcaria de um vídeo, sobre uma série feminista? Vou, gente. Não fica jogando ódio no macho doido de peruca, tá? Porque a relação da Betty, dessa personagem com os homens, é muito importante. A começar pelo Sr. Shabon. Sr. Shabon é o zelador do orfanato onde a Betty mora no começo da série, e é ele que apresenta o xadrez pra ela. E por mais que ele seja uma figura sisuda, nada paternal, você não pode nem dizer que ela tem uma relação paternal com ele. Não, não. É esse cara sisudo, super adulto, que não tem interesse em adotar ela, que vai fazer com que ela aprenda xadrez e entenda que é uma assumidade. É ele que começa a abrir as portas para ela no mundo do xadrez profissional. É ele que chama um cara de uma universidade, que leva ela, dá uma bolsa de estudos. Entendam. Esse cara é o primeiro homem que cruza a vida dessa personagem, que auxilia ela a se tornar uma versão melhor dela mesma. E isso é uma constante nessa série. E tem uma coisa muito legal, que se você pensar em uma série que fala sobre uma mulher enfrentando o machismo, enfrentando a misoginia, você não pensa em figuras masculinas que sejam o quê? Edificantes. Mas isso acontece várias vezes na série, e é sobre isso que eu quero falar. Sobre alguns personagens específicos. E o próximo personagem é o Harry. E o Harry é um cara que ela derrota num campeonato regional de xadrez, tá? Ela derrota e sai humilhado, porque é o primeiro campeonato que ela participa, ninguém leva ela a sério. Inclusive tem um cara com gêmeos, dois meninos gêmeos que estão organizando o concurso, que super maltratam ela, que se tornam amigos dela depois. Mas aí tem esse Harry. O Harry é esse cara que é humilhado, vai embora, some da vida dela, desaparece, tá? Mas guarda esse nome aí. Um tempo depois a gente vai conhecer o Benny. O Benny é um outro jogador prodígio de xadrez. Ele também é a nossa criança prodígio que a Betty já foi, só que ele é mais velho, tá? E o que vai acontecer é que eles vão ter um embate, uma rivalidadezinha no campeonato, que é o aberto dos Estados Unidos, que é o campeonato nacional de xadrez. E vai rolar um empate, que a personagem vai entender como uma derrota, porque ela podia ter derrotado ele e ela não derrotou. Esse seria o primeiro rivalzinho da Betty. E que ela tem essa relação meio conturbadinha, porque ela provavelmente se espelha nele de alguma forma. Mas é esse cara que vai dizer que ela pode agora, como co-campeã dos Estados Unidos, participar de mais campeonatos. E aí ela vai para um campeonato na cidade do México. E na cidade do México ela enfrenta o Borgov, que é um russo. E esse personagem vai ser o grande antagonista da Betty. Não um grande antagonista, porque ele não é um vilão, ele é só um rival, né? Tem uma outra relação muito interessante para a gente ter numa série. Porque essa série não tem um grande vilão. A série tem uma sequência de rivalidades que ela precisa enfrentar. Eu acho isso bem bacana, porque não fica essa coisa dicotômica ou bem contra o mal, sabe? Mas enfim, ela enfrenta esse cara, que é o maior nome do xadrez mundial da época, e perde. E enquanto ela perde esse concurso, ela também perde a mãe adotiva dela. E ela volta para os Estados Unidos super abalada. E o que que acontece? Quando ela começa a se entregar para o alcoolismo, o Harry, aquele cara daquele primeiro concurso, aparece na vida dela e fala, Então, você perdeu para o Borgov, mas você podia ter vencido, e nós vamos estudar juntos. Então você tem esse cara, que foi humilhado por ela no passado, voltando e ajudando ela a estudar xadrez para o quê? Se tornar uma versão melhor dela mesma. Ah, coisa importante, eles transam. Mas entendam, eles transam porque a Betty quer transar com ele. Ele está apaixonado, mas enfim, a Betty quer transar com ele. E ele não ajuda ela só porque ele quer transar com ela. Ele ajuda ela porque, de fato, ele admira essa figura. E, mais uma vez, uma série que está falando sobre questões de machismo. Você ter personagens masculinos que respeitam uma personagem feminina, é um twist bem interessante. E aí, o que acontece com o Harry, pobrezinho? O Harry percebe que ele está sobrando na vida dela e vai embora. Então, nesse meio tempo, o que acontece é que o Benny, aquele outro cara que empatou com ela, aquele rivalzinho, reencontra com ela e fala, cara, você tem tudo para ir para a França e ter uma revanche contra o Borgov e vencer. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te levar para Nova York e você vai para Nova York comigo e a gente vai fazer um intenso Valtinho 3 lá. Porque você vai vencer esse cara na sua revanche. E aí ele enfia ela no carro e vai para Nova York, para a casa dele, e lá eles vão estudar xadrez. E aí é muito interessante o que ele fala, mas não vamos transar, tá? Nós vamos estudar xadrez. E é exatamente o que acontece, até que não, né? Porque o que acontece? Ah, que tem... Ah, ela está querendo dar para ele porque é um rivalzinho. Não, é um sexo com raiva, é um negócio de dar uma apimentada. Aí, o que ela precisou fazer para dar para ele? Humilhá-lo no xadrez na frente dos amigos, né? Ele chama dois amigos, que são campeões e mestres no xadrez, e ela derrota os três. E ela aposta dinheiro, porque ela faz xadrez rápido. E ela rapela grana de geral. E aí vai todo mundo super humilhado embora. E aí ele vira para ele e fala, pô, aí, bora. E eles transam, é ótimo, ela fica feliz, é essa coisa toda. Mas, mais uma vez, a atração sexual não é o que faz o Ben auxiliar ela. O Ben auxilia ela porque ele vê o potencial dessa garota. E aí ela vai para a França, e quando ela vai para a França, ela fica muito louca e perde de novo para o Borogov. E ela volta acabada. Ela volta destroçada. Ela volta humilhada. Ela volta bêbada. Alcoólatra. Mais uma vez, o Harry volta na vida dela, tenta auxiliar, dessa vez ele não consegue. Mais uma vez, o Ben liga e fala, cara, sai daí de onde você tá, vai para cá para Nova York. Fica comigo, ela me fala, não, você quer controlar a minha vida, eu quero ficar sozinha. Nessa hora, você tem uma personagem feminina que auxilia ela, que é a Jolene, tá? É importante dizer que os personagens femininos também auxiliam ela. Não estou dizendo que são só os homens, não. Existem questões de historiabilidade, sim, na série. Tanto a mãe adotida dela, a Alma, quanto a Jolene, são personagens super importantes. O que eu quero apontuar aqui é que, para mim, é muito estranho você ter essa personagem feminina, encontrar tantos homens que a apoiam. E como isso é importante. Porque, veja bem, ela vai para a Rússia, com a ajuda da Jolene, para o campeonato mundial de xadrez. E lá ela vai ter o quê? A sua grande revanche contra o Borgov, na final. E quando ela chega na final, o que acontece? Ela encontra o primeiro amor dela, o Tomes. E eu não falei dele até agora para não ficar confuso. O Tomes é um cara que ela conhece no primeiro campeonato que ela participa, que ela se apaixona profundamente. E depois dá a entender que não dá para eles terem nada, porque ele é uma grande bichona. E essa bichona foi para a Rússia, menina. Olha, a bichona foi para a Rússia. É bem como ele gosta dela. Ele vai para a Rússia, porque ela está lá sozinha, na prévia da final dela, dá uma força. E eles conversam, eles fazem as pazes, porque ela ficou chateada, porque rola ali um desencontro amoroso. E tem uma cena muito importante, que eu quero relatar para vocês. Ele chega lá, ele é auxiliado, porque ela está sozinha, ela está desesperada, que ela vai enfrentar o grande rival dela na final do campeonato mundial, de xadrez. E ele está lá para dar uma força e tal, uma figura conhecida, alguém que ela gosta. E o telefone toca. E aí, quando ele atende o telefone para ela, vira até secretário. É uma bicha muito útil. Quem está do outro lado? Quem está do outro lado? Quem está do outro lado? Todos os caras que ela derrotou. O Harry, o Benny, os dois amigos do Benny, os gênios. Então, todos esses homens, do outro lado da linha, pagando um internacional para a Rússia, em 1960, imagina o quanto não foi caro, não dá para comprar um carro, né? Com o valor da desligação. E eles começam a repassar estratégias para ela vencer o Borgav. Então, mais uma vez, ela reencontra esses personagens masculinos que fizeram parte da história dela. E eles auxiliam ela a vencer. E aí você pode... Ah, mas os homens fazem tudo por ela? Já está falando de um esporte extremamente masculino. Certo? Então, faz bastante sentido que sejam esses homens que estejam dando apoio. Isso, ao meu ver, porque eu não sou mulher, mas eu estou ali errada. Não é, moços aí que me contem. É uma nova forma de a gente contar histórias que envolvam homens e mulheres. Porque a gente não está falando só de histórias românticas. A gente não está falando só de histórias de rivalidade. A gente não está falando só de histórias de opressão. A gente está falando de uma história fictícia, dos anos 60, em que homens resolvem auxiliar uma mulher, em vez de humilhá-la. E é claro que isto é ficção. É claro que isto tem pouquíssima verassimilhança com a realidade. É claro que uma mulher hoje em dia vai ter muita dificuldade de conseguir apoio de homens que não queiram simplesmente comê-la e usá-la. Certo? Isso é evidente. Mas como é importante que a gente comece a contar histórias que deem outros exemplos de masculinidade. E esse é o foco desse vídeo. Eu fiquei muito, muito contente, muito, muito feliz de ver uma série que eu tenho figuras masculinas representadas de uma forma muito menos tóxica do que normalmente nos é apresentado. Numa série que fala sobre machismo, que fala sobre uma mulher enfrentar uma sociedade de homens, um espaço majoritariamente masculino. Então, a série, nesse momento, nesse espaço, nesse momento histórico, nos contaram uma história onde homens auxiliam uma mulher a chegar aonde apenas homens chegam. Pra mim, me parece muito importante. E, pra mim, é onde está o grande diferencial da Amy, tá? Eu não sei se você gosta de spoiler, nem você assistiu até agora e não viu a série, então vai ver. Eu não sei se você viu a série e não tinha reparado nisso. se você tinha, deixa aqui embaixo seus comentários. Se você conhece outras séries ou outras narrativas que falem sobre homens que auxiliam mulheres sem ter necessariamente interesse sexual nelas e sem usá-las, nos falta histórias que falem sobre mulheres que recebem ajuda, auxílio de homens sem interesse nenhum, tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Se você tem dicas, deixa aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Não deixe se inscrever. Netflix, me patrocina pra fazer resenhas socialmente corretas sobre suas séries. Por favor, tô desempregado, tá? Faz esse vídeo chegar na Netflix Brasil porque eu tô precisando o quê? De um dinheiro, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Agora, fazendo um paralelo muito rápido. O que a Betty consegue em 1960, numa história fictícia, jogando xadrez, é o que nenhuma garota consegue em 2020 no mundo real, jogando League of Legends. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.